Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, com grande alegria e junto com vocês, hoje eu entrevisto uma das maiores líderes do universo corporativo, Mônica Herrero. De encontro com os nossos pilares como inclusão, diversidade, nada melhor que uma grande brasileira para conversar conosco. A Mônica assumiu a presidência da Stefanini no Brasil em 2012 e desde então viu a multinacional se transformar em uma das empresas mais internacionalizadas do país. A Stefanini é uma das maiores companhias mundiais de tecnologia da informação, presente em mais de 40 países e com mais de 25 mil colaboradores. E foi fundada em 87 aqui no Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, a Stefanini é considerada a quinta empresa brasileira mais internacionalizada, segundo o ranking da Fundação Dom Cabral. Atualmente no conselho da Stefanini, Mônica está na lista dos melhores CEOs do Brasil da revista Forbes. A lista foi elaborada em parceria com o programa C-Level, CEO da FGV São Paulo, contemplando executivas e executivos que mais se destacaram no comando das grandes empresas. Além da Stefanini, ela também participa do conselho da BBX Brasil, Festa Engenharia e Montagens SA e é investidora e membro associada da BR Angels. Há dois anos, Mônica também entrou na lista da Forbes Brasil como uma das mulheres mais influentes do país em diversos setores. Com graduação em matemática, especialização em administração de empresas e ampla experiência em liderança, nós recebemos com muita alegria Mônica Herrero. Mônica, muito bem-vinda ao Líder SA e ao SBT. Bom dia, Ricardo. Para nós começarmos esse bate-papo, eu queria que você falasse sobre a sua trajetória e como você percebe o protagonismo das mulheres nos cargos de liderança. Bem, eu sou formada em matemática, minha graduação. Eu sou pós-graduada em administração. Eu iniciei a minha carreira em tecnologia, em área técnica. Eu comecei no SERPRO, que era o Serviço Federal de Processamento de Dados, onde naquela época eles faziam uma capacitação nessa área e depois já dava oportunidade de iniciar a carreira. Depois eu trabalhei em dois bancos de investimentos e depois eu fui para a Stefanini, que na época era uma startup e a grande vantagem de você estar em uma startup que virou um unicórnio, é que depois você tem toda a oportunidade de fazer uma bela carreira, como foi o meu caso com a Stefanini. E estar em uma empresa com oportunidade de ter nenhuma restrição às mulheres. Isso é muito importante, porque oportunizou você chegar à principal cadeira executiva da organização. E a Stefanini é uma empresa que atua fortemente no mercado da tecnologia, da informação, e eu queria que você compartilhasse conosco como é esse universo, como ele evoluiu nos últimos anos, e especialmente com esses momentos que nós passamos recentemente, certamente teve uma importância ainda maior na vida de todos nós, né, Mônica? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a tecnologia vem desempenhando um papel... Quando eu comecei a minha carreira, ela já despontava como um segmento importante, agora ela passa a ser a base, para mim, de todos os modelos de negócios. Quem, na verdade, hoje não investir em tecnologia unido a um modelo novo de negócio, com certeza vai ter muita dificuldade de estar sobrevivendo nesse novo mercado. Eu te diria que muito do que os novos startups, esses novos modelos de negócios, eles são baseados em muita tecnologia. A grande maioria dos modelos disruptivos acabam tendo na sua base muita tecnologia. Esse é um grande desafio para o Brasil, porque a gente não tem formação de mão de obra suficiente para atender o mercado, né? Então, aí vai um desafio para todos nós, como é que nós vamos formar mão de obra suficiente para abastecer todo esse mercado que vem crescendo assustadoramente. Você falou nas startups. Eu sei que você participa da BR Angels, um dos principais grupos de investimento anjo do Brasil. Conta para a gente, Mônica, como foi a decisão de atuar nesta frente das startups. Eu acho que foram duas uniões, né? Eu já vim investindo enquanto CEO da Stefanini, eu comecei investindo solo em uma startup, que deu certo. Conheci um dos fundadores da BR Angels, que é o Orlando Sintra, que fez o convite. E o que me chamou muita atenção na BR Angels, e que eu acho que faz toda a diferença, que não é só o investimento em si, mas é o Smart Money, que eu acho que é isso que vai fazer a diferença, que é o que a gente pode agregar, que são mais de 100 executivos ali dentro, empresários ou conselheiros, e podem agregar toda a experiência que a gente possui. São todas pessoas produtivas, com muita vontade de agregar, com muita vontade de ajudar essas empresas a crescerem, e eu acho que é esse o grande diferencial que nós podemos fazer. Sensacional. Você também participa do conselho de algumas empresas, né, Mônica? Inclusive da própria Stefanini, como nós comentamos na abertura do programa. Uma mulher protagonista, líder, como você percebe, muitas mulheres estão nos assistindo, o que você poderia passar de mensagem a elas, que talvez pense que existem essas dificuldades, existiram para você durante a trajetória? Compartilha isso conosco, por favor. Eu acho que ainda é um desafio, a dificuldade das mulheres na liderança, ela existe, eu acho que é só pegar as estatísticas e ver quantas mulheres hoje existem em cargos de lideranças, desde cargos gerenciais, diretorias, vice-presidências, CEOs, presidentes e conselheiros. Quanto mais a gente vai subindo nesses cargos, menor é o percentual de mulheres neles. Eu, particularmente, nunca consegui me espelhar em um modelo de mulher, em liderança, meus superiores sempre foram homens, a minha sorte é que esses superiores sempre foram homens que acreditavam e não tinham preconceito de mulheres da liderança, mas o que nós temos que fazer com todas as mulheres é acreditar que nós podemos investir, sim, em maior capacitação, buscar o nosso espaço, acreditar que é possível, e buscar um caminho que seja mais viável para o nosso crescimento. Não adianta a gente também ficar batendo muito na tecla, onde a gente sabe que tem uma certa resistência, então vamos para aquele caminho que a gente entende que é o mais viável no começo, que a gente consegue puxar mais mulheres e conseguir ser o exemplo para que novas mulheres venham. E começar a fazer alguns movimentos, como já existem, de mulheres levando outras mulheres para a liderança, né? Através de mentorados, através de coachings, através de experiências, e hoje também tem muitas mulheres que acabam também virando empreendedoras, né? E que também estão trazendo mulheres para esse mundo, né? Incentivando para que elas também venham a fazer lideranças nas suas empresas. Bom, nós temos muitas mulheres nos assistindo, inclusive, compartilho contigo, Mônica, você colocou, e realmente é um dado, né? O baixo número de mulheres nos cargos de gestão. Eu até fiz uma pesquisa recente nas posições de presidente, CEO, parece que no último ano em que foi feita a pesquisa, a estatística era 13%. E aqui no Líder SA eu tenho um desafio que eu assumi de tentar chegar pelo menos em 50%, por isso estou muito feliz aqui com a tua presença. E dentro disso eu queria que você compartilhasse com essas nossas telespectadoras quais são as tuas dicas, o que você sugeriria que elas podem fazer para assumir essa posição de protagonismo, muitas vezes, em algum momento, enfrentando alguma barreira? Eu acho que a dica é para qualquer pessoa que queira liderar. Primeiro, o receio existe, não vamos falar para as pessoas que é fácil, o desenvolvimento dói, e dói para todo mundo, sejam homens ou mulheres, então a gente não pode circurvar a primeira dor, a gente precisa passar por elas, a dor nos ajuda a crescer. Segundo, a gente precisa buscar aonde se desenvolver, e é muito importante que a gente tenha patrocinadores do nosso desenvolvimento, isso em qualquer carreira. É muito importante a gente ter padrinhos, é muito importante a gente ter pessoas que nos orientem adequadamente, e que alinem os nossos desafios com as nossas habilidades, que não nos levem ao estresse total, e que sim, nos desafiem conforme a nossa capacidade. Nós ouvimos falar com frequência da indústria 4.0, e a própria Stefanini atua nesse formato, a tecnologia e a indústria 4.0, como elas se encontram, e como isso gera melhorias objetivas na produtividade? O que a indústria 4.0 vem executando, no Brasil agora, a gente vem percebendo uma evolução maior, ela vem buscando, na verdade, uma automação maior da área industrial, com a utilização muito grande de sensores, onde você consegue, na verdade, ir buscando grandes medições e utilizações para que você tenha a maior automação dessa produção toda, para te trazer melhor resultado. E hoje você consegue ter linhas, por exemplo, desde mineração, siderurgia, você tem em papel e celulose, você tem alguns projetos que já conseguem elevar o pessoal para essa indústria 4.0, você tem projetos hoje que você já consegue ir monitorando todo o transporte, por exemplo, do minério, desde que ele sai da mina até o porto, para que você saiba que momento o navio tenha que estar se aproximando, para que, na verdade, você não tenha um custo alto de estacionamento do barco, do navio, no porto. Então, são custos que você tem de redução direta de... Tem um nome específico quando você fica com o navio parado. E aí você consegue, você vai acessar, você, por sensores, você consegue estar monitorando toda a passagem do minério pelo tubo para saber em que momento ele vai chegar no porto. Recentemente, eu entrevistei a Tânia Cosentino, presidente da Microsoft, e ela citou um gargalo que você trouxe aqui também. O Brasil não forma profissionais suficientes para suprir a demanda na área de tecnologia. Mônica, qual o impacto disso para o futuro do país e o que poderia ser feito para tentar sermos um Brasil mais formador, mais protagonista nesse setor que agrega tanto valor no produto final? O Brasil, primeiro que nós somos um país em termos de população talvez o quarto do mundo, então o que não falta é gente aqui, mas não adianta nada a gente ter quantidade e não ter qualidade. E a nossa formação não adianta também nós nos focarmos na formação técnica somente em pessoas hoje que estão saindo do ensino médio indo para uma faculdade, se a qualidade das pessoas que estão saindo do ensino médico não consegue ter nível suficiente de absorção para conseguir ter a capacitação necessária para que eles entrem no mercado de trabalho. Então, na minha visão hoje, a gente precisa ter uma educação de base maior no Brasil, uma educação focada mais para o foco do mercado e não simplesmente hoje em cumprir a grade curricular que o MEC exige, porque isso, na verdade, está ultrapassado, não é o que o mercado está querendo e a gente, na verdade, está formando pessoas para não abastecer o mercado. Então, hoje, é muito importante que você tenha uma formação do aluno para o mercado de trabalho. Existem, hoje, faculdades que já estão orientadas para isso, infelizmente, são poucas, que pensam nessa formação exatamente com o foco para o mercado de trabalho. Bom, você foi eleita uma das melhores CEOs do Brasil, uma das principais líderes femininas do Brasil pela revista Forbes, e eu queria entrar um pouco na questão de gestão de pessoas e desenvolvimento humano organizacional. Quais são os propósitos que as pessoas no início de carreira precisam ou deveriam ter para que elas consigam atingir uma carreira de sucesso, uma carreira mais estável futuramente, Mônica? Primeiro que eu acho que o jovem hoje tem que primeiro definir quais são os seus valores. Eu acho que a grande dificuldade do jovem hoje é saber quais são os seus valores, porque a partir dele fica mais fácil você definir o que você quer da sua vida e da sua vida faz parte da sua carreira. E quando você tem os seus valores definidos, fica muito mais fácil você começar a mostrar os horizontes. Segundo, é você entender quais são suas melhores habilidades também. Ou seja, aquilo que você tem de melhor potencial, aquilo que você faz melhor e é aí que você tem que buscar também o seu caminho. Eu entendo que aí, normalmente, hoje o jovem procura muito a falar assim, ah, eu quero fazer o que eu gosto. Mas muitas vezes ele não sabe o que ele gosta, porque ele não conhece ainda. a grande dificuldade nossa hoje é saber e hoje, tem coisas até hoje que eu não sei se eu gosto ou não, porque tem muita coisa que eu não conheço. Então, imagina quem está iniciando na carreira. Então, eu acho que o jovem hoje deveria estar um pouco mais aberto a conhecer primeiro para depois falar se gosta ou não gosta. E quando ele vai por um caminho do que ele tem mais habilidade, a tendência maior é ele gostar mais, porque tudo que a gente faz melhor, a gente tem uma tendência, na verdade, a gostar mais. E a nossa dor, na verdade, passa a ser menor. E talvez o nosso resultado também seja melhor. Então, a outra é buscar aquilo que também eu possa ter um padrinho ou um coach. Quando eu falo assim, um coach, eu não estou falando no sentido formal, mas eu estou falando de alguém que nos oriente adequadamente e que coloque a nossa energia no caminho certo. Esse pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um professor, pode ser um gestor, pode ser um irmão mais velho, alguém que nos ajude a nos direcionar melhor na nossa carreira. Mônica, eu tenho conversado com alguns líderes de grandes empresas e durante esses bate-papos, eu sempre ouço algumas agendas que são prioritárias. sustentabilidade, inovação, inclusão, diversidade. E eu gostaria que passo a passo você falasse um pouquinho sobre elas. Qual é a sua visão do papel das empresas em relação à sustentabilidade? Primeiro, para uma empresa ser sustentável, primeiro, que aí vem um pouco do papel do Conselho também, ela precisa ter uma certa governança, também o papel do Conselho é acompanhar essa governança. E hoje, o Brasil a gente ficou um pouco rotulado de um país não muito sério por todos esses escândalos, etc., e eu acho que é importante. Segundo, que sustentabilidade para mim também tem a ver com respeito, então quando a gente está falando em diversidade para mim, a palavra que mais define para mim diversidade é respeito, a partir do momento que a gente tem respeito pelo outro, a gente está tendo respeito pela diversidade, e diversidade é muito benéfico, porque quando a gente põe os diferentes dentro da organização, a gente pensa mais amplo, a gente traz melhores soluções, a gente começa a ficar mais aberto, e quando a gente fica mais aberto, tudo fica mais fácil, né, então eu acho que sustentabilidade traz diversidade, traz governança, traz resultado, né, porque também se não tem resultado, ninguém sobrevive, né, não vamos ser utópicos de achar que sem dinheiro, né, ninguém na verdade vai conseguir sobreviver, e também para mim passa por uma coisa de você ter o respeito, e aí por isso que eu estou falando respeito, né, não é só o respeito ao ser humano, mas é respeito ao meio ambiente também, né, então o quanto a gente tem que, a gente está vendo aí a pandemia, né, nesse momento, o quanto será que a gente feriu todo o meio ambiente que está causando, né, desigualdades, e o quanto a gente está pagando um preço por isso, né, então o quanto a gente precisa buscar esse respeito pelo meio ambiente e pelas pessoas, né, então eu acho que isso é sustentabilidade, uma empresa na verdade tem que colocar no preço do seu produto e tem muitas vezes que a gente vai lá não dá, né, então tem que dar, né, tem que fazer parte, e a outra coisa é que quem daqui a pouco não for sustentável, provavelmente as pessoas não vão adquirir o seu serviço ou não vão adquirir o seu produto, né, as pessoas estão ficando mais exigentes, as pessoas querem isso, as pessoas estão ficando mais conscientes e as pessoas vão buscar as empresas que são mais sustentáveis. Que legal, Mônica, bom, você englobou aí na tua visão ampla, coerente, muito interessante, até acabei de aprender muito com você, faltou a inovação, você percebe a inovação, claro que ela é fundamental para qualquer negócio, mas o quão importante ela é e qual o momento de um negócio ela deve acontecer, sempre deve acontecer ou às vezes num negócio mais tradicional não é bem por aí, qual que é a tua visão nesse aspecto? A visão que eu tenho é que o pessoal acha que inovar também tem que ser uma coisa super desculptiva, tem que ser uma coisa super diferente, inovar para mim é você buscar uma melhoria focando um certo resultado, ok? Então, inovar para mim você tem que estar fazendo o tempo inteiro, faz parte, né? Só que o inovar tem que estar dentro da cultura da organização, inovar, porque as pessoas acham que inovar é tecnologia, tecnologia normalmente é a base da inovação, né? Normalmente ela ajuda a fazer a inovação, mas ela não é o pilar da inovação, isso daí é a cultura, então o mais difícil é que a gente tem que implantar uma cultura de inovação dentro das organizações, né? E cultura de inovação passa por pessoas, mudança de mindset, né? E esse é o maior desafio. Eu gostaria de tocar um pouco nas questões do protagonismo feminino e da educação novamente. Naturalmente que eu concordo contigo, Mônica, que esse é um tema de suma importância, não há dúvidas a respeito disso. Enquanto sociedade, o que nós podemos fazer para efetivamente avançarmos nessas agendas? O Brasil, nós temos algumas dificuldades, primeiro pelo tamanho do país, né? Nós somos um país gigantesco, com muitas diferenças, mas se a gente quiser fazer grandes mudanças, a gente vai precisar de vontade política, né? E a vontade política também tem que ser direcionada por nós, né? A gente tem que cobrar isso dos políticos, né? E eu acho, na minha visão, o papel, na verdade, do governo é nos proporcionar educação, saúde e segurança, né? Esses seriam os três pilares que nós deveríamos cobrar seriamente do governo, né? E são três pilares hoje que, na minha visão, vem deixando a desejar, e o pior para mim é a educação, né? Porque eu acho que a educação é o que vai ajudar a diminuir a nossa desigualdade social. E parar de ter essa coisa de quantidade, eu acho que a gente tem que pôr qualidade no nosso ensino, né? Eu acho que durante muito tempo teve-se uma visão, e aí eu acho que não é só no, na minha visão, não é só em ensino público, tem um pouco também no ensino privado, quando as pessoas só estão olhando para ver, ah, eu quero tirar um diploma. Eu acho que a gente tem que estar preocupada em passar conhecimento para os nossos brasileiros, né? E além disso, eu acho que também tem que mudar um pouco o conteúdo e a forma como a gente ensina, porque afinal, a gente está, a gente mudou, né? Hoje o mundo é diferente, não adianta a gente ensinar também da mesma forma que a gente ensinava há 30, 40, 50 anos atrás, né? Então a gente tem um desafio imenso, que é mudar o jeito de ensinar e além de tudo, ensinar, né? Eu acho que hoje a gente simplesmente está transferindo o conteúdo, mas a gente não está ensinando os nossos brasileirinhos. Para nós finalizarmos, eu faço uma pergunta a todos os nossos convidados, afinal de contas, CEOs, presidentes, vice-presidentes, sempre estão envolvidos diretamente em questões macro, né? Em questões que levam o nosso país em consideração. Então, para a Mônica Herrero, qual é o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo é aquele que tem que valorizar as visões a longo prazo, a gente tem que ter um objetivo como nação, a gente precisa parar de pensar na polarização, nós temos que, junto, construir um objetivo único de uma nação e diminuir a nossa desigualdade social. Esse é o país que vai dar certo, baseado, é lógico, numa boa educação. Em nome do líder SA e do SBT, muito obrigado por essa conversa, foi um prazer enorme recebê-la. Eu que agradeço pelo convite e tenha uma boa manhã e que seja um sábado de muito sucesso para todos. Muito obrigado. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. é isso. Acesse